História de 15 séculos, Jornal da Tarde, 17 de junho de 2004. Desmantelado o Império, as igrejas disseminadas pelo território tornaram-se os sucedâneos da esfrangalhada administração romana. Na confusão geral, enquanto as formas de uma nova época mal se deixavam deslumbrar entre as névoas do provisório, os padres tornaram-se cartorários ouvidores e alcaides. As sementes da futura aristocracia europeia germinaram no campo de batalha na luta contra o invasor bárbaro. Em cada vila e paróquia, os líderes comunitários que se destacaram no esforço de defesa foram premiados pelo povo com terras, animais e moedas. Pela igreja com títulos de nobreza e a unção legitimadora da sua autoridade. Tornaram-se grandes fazendeiros e cônjuges, eduques e príncipes e reis. A propriedade agrária não foi nunca o fundamento nem a origem, mas o fruto do seu poder. Poder militar. Poder de uma casta feroz e altiva, enriquecida pela espada e não pelo arado. Enciosa de não se misturar às outras, de não se dedicar, portanto, nem ao cultivo da inteligência, bom somente para padres e mulheres, nem ao da terra, incumbência de servos e arrendatários, nem aos dos negócios, ocupação de burgueses e judeus. Durante mais de um milênio, governou a Europa pela força das armas, apoiada no tripé da legitimação eclesiástica e cultural da obediência popular traduzida em trabalho e impostos do suporte financeiro obtido ou extorquido aos comerciantes e banqueiros nas horas de crise e guerra. Sua ascensão culmina e seu declínio começa com a fundação das monarquias absolutistas e o advento do Estado Nacional. Culmina porque essas novas formações encarnam o poder da casta guerreira em estado puro, fonte de si mesmo por delegação direta de Deus, sem a intermediação do sacerdócio, reduzida à condição subalterna de cúmplice forçado e recalcitrante. Mas já é o começo do declínio, porque um monarca absoluto, vindo da aristocracia, dela se destaca e tem de buscar contra ela e contra a igreja o apoio do terceiro Estado, o qual com isso acaba por tornar-se força política independente, capaz de intimidar juntos o rei, o clero e a nobreza. Se o sistema medieval havia durado dez séculos, o absolutismo não durou mais de três. Menos ainda durará o reinado da burguesia liberal. Um século de liberdade econômica e política é suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles já não querem submeter essas veleidades do mercado que os enriqueceu. Querem controlá-lo e os instrumentos para isso são três. O domínio do Estado, para a implantação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio. O estímulo aos movimentos socialistas e comunistas que invariavelmente favorecem o crescimento do poder estatal. E a regimentação de um exército de intelectuais que preparam a opinião pública para dizer adeus às liberdades burguesas e entrar alegremente no mundo de repressão onipresente e obsediante, estendendo-se até os últimos detalhes da vida privada e da linguagem cotidiana, apresentado como um paraíso adornado ao mesmo tempo com a abundância do capitalismo e a justiça social do comunismo. Nesse novo mundo, a liberdade econômica indispensável ao funcionamento do sistema é preservada na estrita medida necessária para que possa subsidiar a extinção da liberdade nos domínios político, social, moral, educacional, cultural e religioso. Com isso, os megacapitalistas mudam a base mesma do seu poder. Já não se apoiam na riqueza enquanto tal, mas no controle do processo político-social. Controle que, libertando-os da exposição aventurosa às flutuações do mercado, faz deles um poder dinástico durável, uma neo-aristocracia capaz de atravessar incólume as variações da fortuna e a sucessão das gerações abrigadas no castelo forte do Estado e dos organismos internacionais. Já não são megacapitalistas, são metacapitalistas, a classe que transcendeu o capitalismo e o transformou no único socialismo que algum dia existiu ou existirá, o socialismo dos grãos senhores e dos engenheiros sociais a seu serviço. Essa nova aristocracia não nasce como o anterior do heroísmo militar premiado pelo povo e abençoado pela igreja, nasce da premeditação maquiavélica fundada no interesse próprio e através de um clero postiço de intelectuais subsidiados se abençoa a si mesmo. Resta saber que tipo de sociedade essa aristocracia auto-inventada poderá criar e quanto tempo uma estrutura tão obviamente baseada na mentira poderá durar. 2. Manipulação Guerras culturais, Diário do Comércio, 2 de janeiro de 2006 O segredo é da natureza mesmo do poder, dizia René Guénon. Quem ignora essa regra hoje em dia está condenado a servir de instrumento cego e dócil para a realização de planos políticos de enorme envergadura que lhe permanecem totalmente invisíveis e inacessíveis. Isso é particularmente verdadeiro no caso das chamadas guerras culturais, cujos movimentos sutis e de longuíssimo prazo escapam a percepção, não só das massas como da quase totalidade das elites políticas, econômicas e militares. Todos sofrem o seu impacto e são profundamente alterados no curso do processo, inclusive nas suas reações mais íntimas e pessoais, mas geralmente atribuem esse efeito à espontaneidade do processo histórico ou à fatalidade inerente à natureza das coisas, sem ter a menor ideia de que até mesmo essa reação foi calculada e produzida diante de mão por planejadores estratégicos. A ideia de ter sido usado inconscientemente por outro mais esperto é tão humilhante que cada um instintivamente a rejeita indignado, sem notar que a recusa de enxergar os fios que o movem o torna ainda mais facilmente manejável. O medo de ser ridicularizado como credo é um poderoso estimulante da ingenuidade política e, na guerra cultural, a exploração desse medo se tornou um dos procedimentos retóricos mais disseminados, erguendo uma muralha de preconceitos e reflexos condicionados contra a percepção de realidades que, de outro modo, seriam óbvias e patentes. Uma longa tradição de lendas urbanas em torno de teorias da conspiração também ajudou a sedimentar essa reação. A guerra cultural não é, evidentemente, uma conspiração, mas a sutileza das suas operações raiando a invisibilidade faz com que a impressão confusa suscitada pelo conceito em que ouça falar dele pela primeira vez seja exatamente essa, produzindo quase infalivelmente aquele tipo de resposta que mereceria o nome da suspicácia ingênua ou incredulidade caipira. Outra dificuldade é que as armas usadas na guerra cultural são, por definição, uma propriedade quase monopolística da classe dos intelectuais e estudiosos, escapando não só à compreensão como aos interesses do cidadão comum, mesmo de elite, não envolvido em complexos estudos de história literária e cultural. Filosofia, linguística, semiologia, arte retórica, psicologia e até mesmo sociologia da arte. Em todo o Congresso Nacional, na direção das grandes empresas dos comandos militares, não se encontrará meia dúzia de portadores dos conhecimentos requeridos para a compreensão do conceito, quanto mais para a percepção concreta das operações de guerra cultural. Sobretudo em países do terceiro mundo, a formação das elites governantes é marciamente concentrada em estudos de economia, administração, direitos, ciência política e diplomacia. Para esses indivíduos, as letras e artes são, na melhor das hipóteses, um adorno elegante, um complemento lúdico às atividades, peso pesado da política, da vida militar e da economia. Suas incursões de fim de semana em teatros e concertos podem alimentar conversas interessantes, mas jamais lhe darão aquela visão abrangente do universo cultural, sem a qual a ideia mesmo de uma ação organizada e controlada sobre o conjunto da cultura de um país, ou mais ainda de vários, seria impensável. De fato, para essas pessoas, ela é impensável. A cultura lhesa aparece como o florescimento autônomo e incontrolável de tendências, de impulsos criativos, de inspirações multitudinárias que expressam no senso comum o fundo de opiniões e sentimentos compartilhados por todos a visão espontânea e natural da realidade. Que, para o estrategista da guerra cultural, o senso comum seja um produto social como qualquer outro, sujeito a ser moldado e alterado pela ação organizada de uma elite militante. Que sentimentos e reações que, para o cidadão comum, constituem a expressão personalíssima da sua liberdade interior, sejam para o planejador social apenas cópias mecânicas de moldes coletivos que ele mesmo fabricou, que a direção de conjunto das transformações culturais não seja a expressão dos desejos espontâneos da comunidade, mas o efeito calculado de planos concebidos por uma elite intelectual desconhecida da maioria da população. Tudo isso lhe parece, ao mesmo tempo, um insulto à sua liberdade de consciência e um atentado contra a ordem do mundo tal a concebe. Mas essa reação está em profundo descompasso com o tempo histórico. A característica essencial da nossa época é justamente a transformação cultural planejada e quem não seja capaz de percebê-la estará privado da possibilidade de lhe oferecer uma reação consciente. Por mais dinheiro que tenha no bolso, ou por mais alto cargo que ocupe na hierarquia política, jurídica ou militar, estará reduzida a condição de massa de manobra no sentido mais desprezível do termo. O sonho dos limonistas do século XVIII, uma sociedade inteira a mercer dos planos da elite esclarecida, tornou-se realizável dois séculos depois, graças a três fatores. A expansão do ensino universitário, criando uma massa de intelectuais sem funções definidas da sociedade e prontos para ser arregimentados em tarefas militantes. O progresso dos meios de comunicação, que permite atingir populações inteiras a partir de uns poucos centros emissores, e a enorme concentração de riquezas nas mãos de alguns grupos oligárquicos, imbuídos de ambições missiânicas. A elite que virou massa. Diário do Comércio, 1º de dezembro de 2008. Em 1939, Erick Weigler observava que as condições essenciais para a democracia, tal como haviam sido concebidas no século XVIII, não existiam mais. De um lado, a economia e a administração pública tinham se tornado tão complexas que o cidadão comum já não preenchia as condições mínimas para formar uma opinião racional a respeito. Sua razão refluíra para o círculo estreito das atividades profissionais e familiares, deixando suas escolhas políticas à mercê de apegos emocionais, desejos pueris, sonhos e fantasias que o tornavam presa face da propaganda totalitária. De outro lado, as novas classes surgidas da sociedade moderna, o proletariado urbano, o baixo funcionalismo público, os empregados de escritório, eram bem diferentes dos pequenos proprietários que criaram a democracia iluminista. Eram exemplares do homem massa de Ortega e Gasset. Menos inclinados à busca da independência pessoal do que a confiar-se cegamente à mágica do planejamento estatal e da disciplina coletiva. Tudo no mundo convidava ao totalitaresmo. Passados 70 anos, a composição da sociedade tornou-se ainda mais vulnerável à manipulação totalitária. O advento de massas imensas de subempregados, dependentes em tudo da proteção estatal, somado à destruição da intelectualidade superior por meio da transformação global das universidades em centros de propaganda revolucionária, reduziu praticamente o eleitorado inteiro à condição de massa de manobra. As consequências disso para a democracia foram devassadoras. Primeiro, a quase totalidade dos eleitores já nem tem ideia do que possa ter sido a independência pessoal, e aqueles que ainda sabem algo a respeito são cada vez mais dispostos a abdicar dela em troca de proteção governamental, de benefícios previdenciários, etc. Segundo, a defesa das liberdades públicas e privadas tornou-se irrelevante. A mística do planejamento apossou-se de todas as consciências a ponto de que o que resta de debate público ser hoje nada mais que o confronto entre diferentes, e em geral não muito diferentes, planos mágicos. Terceiro, a possibilidade mesmo de iniciativas sociais independentes foi praticamente eliminada, na medida em que a regulamentação das ONGs as transformou em extensões da administração estatal e em instrumentos de manipulação das massas pela elite iluminada e bilionária. Quarto, a liberdade de opinião tornou-se apenas a liberdade de aderir a distintos ou indistintos discursos de propaganda pré-moldados. O exame racional da situação tornou-se virtualmente incompreensível, sendo marginalizado ou absorvido, malgrimlui, em alguns dos discursos de propaganda existentes. Quinto, a implantação de políticas de controle totalitário, da economia, da cultura, da religião, da moral, da vida privada, mostrou-se plenamente compatível com a subsistência do processo eleitoral formal, hoje tido como o suficiente para conferir a uma nação o título de democracia. Com esse nome, o de democracia de massas, a ditadura por meios democráticos tornou-se praticamente um regime universal. Sexto, restringir o uso da racionalidade das atividades profissionais imediatas, abandonando as escolhas políticas à mercê de sonhos e desejos irracionais, deixou de ser um hábito limitado às classes populares. As próprias elites, hoje em dia, empresários, militares, jornalistas e formadores de opinião em geral, são tão dependentes de propaganda, eslogans e imagens ilusórias, tão incapazes de um exame realista do estado de coisas, quanto os empregadinhos de escritório de que falava Eric Weiglin. Se um analista político lhe dá fatos, razões, diagnósticos fundamentados e previsões acertadas, a elite se sente mal. Ela não se ofende quando você lhe só nega a verdade, como ocorreu no caso do Foro de São Paulo ou da biografia de Barack Hussein Obama. Mas quando lhe conta alguma verdade que divirja das pseudo-certezas estereotipadas da mídia popular, hoje investida de autoridade pontífica, a elite em suma tornou-se massa, e como massa não quer conhecimento, visão, maturidade, que é aquele reconforto, aquele amparo psicológico, aquelas ilusões anestésicas que os manipuladores totalitários jamais deixarão de lhe fornecer. O exercício da razão hoje é um privilégio dividido entre os grandes planejadores estratégicos e engenheiros comportamentais, que por motivos óbvios não pensaria em partilhá-lo com ninguém mais, e os estudiosos independentes que tentam em vão partilhá-lo com quem não o deseja. Armas da Liberdade, Diário do Comércio, 17 de dezembro de 2009 A coisa mais óbvia na análise da história e da sociedade é que quando a situação muda muito, você já não pode descrevê-la com os mesmos conceitos de antes, tente criar novos ou aperfeiçoar criticamente os velhos para dar conta de fatos inéditos não enquadráveis nos gêneros conhecidos. É patético observar como, já em plena fase de implantação do governo mundial, os analistas políticos na universidade ou na mídia continuam oferecendo ao público análises baseadas nos velhos conceitos de Estado Nacional, poder nacional, relações internacionais, livre comércio, democracia, imperialismo, multas de classes, conflitos étnicos, etc. Quando é claro que nada disso tem grande relação com os fatos do mundo atual. Os acontecimentos mais básicos dos últimos 50 anos são, primeiro, a ascensão de elites globalistas, desligadas de qualquer interesse nacional identificável e empenhadas na construção não somente de um Estado Mundial, mas de uma pseudo-civilização planetária unificada, inteiramente artificial, concebida não como expressão da sociedade, mas como instrumento de controle da sociedade pelo Estado. Segundo os progressos fabulosos das ciências humanas, que depositam nas mãos dessas elites, meios de dominação social jamais sonhados pelos tiranos de outras épocas, Várias décadas atrás, Ludwig von Bertalanffi, em 1901 e 1972, o criador da Teoria Geral dos Sistemas, ciente de que sua contribuição à ciência estava sendo usada para fins indevidos, já advertia, O maior perigo dos sistemas totalitários modernos é talvez o fato de que estão terrivelmente avançados não somente no plano da técnica física ou biológica, mas também no da técnica psicológica. Os métodos de sugestionamento em massa, de liberação dos instintos da vista humana, de condicionamento ou controle do pensamento, desenvolveram-se até alcançar uma eficácia formidável. O totalitarismo moderno é tão terrivelmente científico que perto dele, o absolutismo dos períodos anteriores aparece como um mal menor, diletante e comparativamente inofensivo. Aí tem uma obra aqui, está o nome todo em francês, acho que é Em O Império Ecológico, a subversão da ecologia para o globalismo, para o mundo, alguma coisa assim, Pascal Bernadine explicou em maiores detalhes como a teoria geral dos sistemas vem servindo de base para a construção de um sistema totalitário mundial, que nos últimos dez anos definitivamente saiu do estado de projeto para o de uma realidade patente que só não vê quem não quer. Mas von Bertalanff não se referia somente à sua própria teoria. Ele fala de métodos no plural e o cidadão comum das democracias nem pode fazer uma ideia da pletora de recursos hoje postos à disposição dos novos senhores do mundo pela psicologia feitos pela sociedade, pela sociologia, perdão, etc. Se von Bertalanff tivesse de citar nomes, não omitiria o de Kurt Levin, Levin, talvez o maior psicólogo social de todos os tempos, cujo instituto, Tavstock, em Londres, foi constituído pela própria elite global em 1947 com a finalidade única de criar meios de controle social capazes de conciliar a permanência da democracia jurídica formal com a dominação completa do Estado sobre a sociedade. Só para vocês fazerem uma ideia de até onde a coisa chega, os programas educacionais de quase todas as nações do mundo em vigor desde já pelo menos 20 anos. são determinados por nomes homogêneos, diretamente impostos pela ONU e calculados não para desenvolver inteligência ou a consciência moral das crianças, mas para fazer delas criaturas dóceis, facilmente amoldáveis, sem caráter, prontas a aderir entusiasticamente, sem discussão a qualquer nova palavra da ordem que a elite global julgue útil aos seus objetivos. Os meios usados para isso são técnicas de controle não aversivas com servidas para fazer com que a vítima, cedendo às imposições da autoridade, sinta fazê-lo por livre vontade e desenvolva uma reação imediata de defesa irracional à simples sugestão de examinar criticamente o assunto. Seria um eufemismo dizer que a aplicação em massa dessas técnicas influencia os programas de educação pública. Elas são todo o conteúdo da educação escolar atual. Todas as disciplinas, incluindo matemática e ciências, foram remoldadas para servir a propósito de manipulação psicológica. O próprio Pascal Bernadain escreveu meticulosamente um fenômeno em Maquiavel, deve ser alguma coisa, Maquiavel Pedagogo, está em francês. Leia e descobrirá por que seu filho não consegue resolver uma equação de segundo grau ou completar uma frase sem ter solicismos, mas volta da escola falando grosso como comissário do povo, cobrando aos pais uma conduta politicamente correta. A rapidez com que mutações repentinas de mentalidade, muitas delas arbitrárias, grotescas e até absurdas, impõem-se universalmente sem encontrar a menor resistência, como se emanassem de uma lógica irrefutável e não de um maquiavelismo desprezível, poderia ser explicado pelo simples adestramento escolar que prepara as crianças para aceitar as novas modas como mandamentos divinos. Mas, evidentemente, a escola não é a única agência empenhada em produzir esse resultado. A grande mídia, hoje massacamente concentrada nas mãos de mega empresas globalistas, tem um papel fundamental na estupidificação das massas. Para isso, uma das técnicas de emprego mais generalizadas, técnicas de emprego mais generalizadas, hoje em dia, é a dissonância cognitiva, descoberta do psicólogo Leon Festinger, F-E-S-T-I-N-G-E-R, de 1919 a 1989. Vejam como a coisa funciona. Se vocês lerem os jornais americanos de hoje, saberão que Tiger Woods, o campeão de golfe, um dos cidadãos americanos mais queridos dos últimos tempos, está agora sob bombardeio cerrado dos jornais e noticiários de TV, o que descobriram que o coitado tinha umas amantes. Escândalo? Horror? A indignação geral ameaça contra a metade dos patrocínios da Dutéria excluí-lo do rol das pessoas maravilhosas que aparecem em anúncios de tênis, chicletes e dietas miraculosas. Mas há um detalhe. Ao lado dos protestos contra a imoralidade do esportista, aparecem ataques ferozes aos extremistas de direita que não aceitam o abortismo, o casamento gay ou a indução de crianças à deleitação sexual prematura. Os dois códigos morais, mutuamente contraditórios, são oferecidos em simultaneidade como igualmente obrigantes e sacrosantos. Excitado e impelido a todos os demandos sexuais, mas ao mesmo tempo ameaçado de character assassination, caso venha praticá-los mesmo em dose modesta, o cidadão angustiado reage por uma espécie de colapso intelectual, tornando-se um boboca servil que já não sabe orientar-se a si mesmo e implora por uma voz de comando. O comando pode ser walkie sem sentido, como por exemplo, change, mas quando vem, soa sempre como um alívio. Acusar os cientistas por esse estado de coisas é tão idiota quanto jogar nas armas a culpa dos homicídios. Homem como Fon, Berlatão, Bertalan, Bertalanfi, não sei, Levin, Levan e Festinger criaram instrumentos que podem servir tanto para a construção da tirania quanto para a reconquista da liberdade. Nós é que temos a obrigação de tirar essas armas das mãos de seus detentores monopolíticos e aprender a usá-las com o signo invertido, libertando o nosso espírito em vez de permitir que o escravizem. Quem tem compreendido bem meu artigo Armas da Liberdade deve ter percebido também a conclusão implícita a que conduz incontornavelmente. Boa parte do esforço moralizante despendido pela direita religiosa para sanear uma sociedade corrupta é inútil, já que termina sendo facilmente absorvida pela máquina da dissonância cognitiva e usada como instrumento de perdição geral. Notem bem, moralidade não é uma lista de condutos louváveis e condenáveis pronto para que o cidadão a obedeça com o automatismo de um rato de Pavlov. Moralidade é consciência, é discernimento pessoal, é busca de uma meta de perfeição que só aos poucos vai se esclarecendo e encontrando seus meios de realização entre as contradições e ambiguidades da vida. São Tomás de Aquino já ensinava que o problema maior da existência moral não é conhecer a regra geral abstrata, mas fazer a ponte entre a unidade da regra e a variedade inesgotável das situações concretas onde frequentemente somos espremidos entre deveres contraditórios ou nos vemos perdidos na distância entre intenções, meios e resultados. Lutero, para não dizer que puxa a brasa para a sardinha católica, insistia em que esta vida não é a devoção, mas a luta pela conquista da devoção. E o santo e padre Pio de Pietrocina, é melhor afastar-se do mundo pouco a pouco em vez de tudo de uma vez. A grande literatura, a começar pela Bíblia, está repleta de exemplos de conflitos morais angustiantes, mostrando que o caminho do bem só é uma linha reta desde o ponto de vista divino que tudo abrange num olhar simultâneo. Para nós que vivemos no tempo e na história, tudo é hesitação, luzco-fusco, tentativa e erro. Só aos poucos, orientada pela graça divina, a luz da experiência vai dissipando a névoa das aparências. Consciência, especialmente consciência moral, não é um objeto, uma coisa que você possua. É um esforço permanente de integração, a busca da unidade para além e por cima do caos imediato. É a unificação dos diversos e a resolução de contradições. Os códigos de conduta consagrados pela sociedade, transmitidos pela unicação e pela cultura, não são mais a solução do problema moral. São quadros de referência muito amplos e genéricos que dão apoio à consciência no seu esforço de unificação da conduta individual. Estão para a consciência de cada um como o desenho do edifício está para o trabalho do construtor. Dizem por alto qual deve ser a forma final da obra, não como a construção deve ser empreendida em cada uma das suas etapas. Quando os códigos são vários e contraditórios, é a própria forma final que se torna incongruente e irreconhecível, desgastando as almas em respostos vãos que as levarão a enroscar-se em problemas cada vez mais insolúveis e em grande número de casos a desistir de todo esforço moral sério. Muito do relativismo e da amoralidade reinantes não são propriamente crenças ou ideologias. São doenças da alma adquiridas por esgotamento da inteligência moral. em tais circunstâncias, lutar por este ou aquele princípio moral em particular sem ter em conta que na mistura reinante todos os princípios são bons como combustíveis para manterem funcionamento a engenharia da dissonância cognitiva pode ser de uma ingenuidade catastrófica. O que é preciso denunciar não é este ou aquele pecado em particular, esta ou aquela forma de imoralidade específica. É o quadro inteiro de uma cultura montada para destruir na base a possibilidade mesma da consciência moral. O caso de Tiger Woods que citei no artigo é um entre milhares. Escândalos de adultério expocam a toda hora na mesma mídia que advoga o abortismo, o sexo livre e o gaysismo. A contradição é tão óbvia e constante que nenhum aglomerado de curiosidades de curiosas coincidências poderia jamais explicá-la. Ela é uma opção política para demolição planejada do discernimento moral. Muitas pessoas que se escandalizam com imoralidades específicas não percebem nem mesmo de longe a indústria do escândalo geral e permanente em que as denúncias de imoralidade se integram ultimamente como engrenagens na linha de produção. Ou a luta contra o mal começa pela luta contra a confusão ou só acaba contribuindo para a confusão entre o bem e o mal. Engenharia da complacência Diário do Comércio 11 de abril de 2012 Indignado ante o conformismo serviu com que os americanos outrora tão apegados às liberdades civis vão aceitando as intrusões cada vez mais agressivas do governo nas suas vidas privadas o economista Walter Williams finalmente se deu conta de que Walter Williams finalmente se deu conta de que o movimento antifumo explica parcialmente a atual complacência americana. Os zelotes do antitabagismo começaram com exigências razoáveis como os avisos do Ministério da Saúde nos pacotes de cigarros depois exigiram áreas para não fumantes nos aviões encorajados pelo sucesso exigiram a proibição total do fumo dos aviões e depois nos aeroportos nos restaurantes e nos locais de trabalho tudo em nome da saúde percebendo a resposta com o placente dos fumantes passaram a banir o fundo das praias nas praças e nas calçadas das grandes cidades agora estão clamando por prêmios de seguro e saúde mais caros para os fumantes se tivesse apresentado a lista inteira de suas exigências logo no começo não teriam conseguido nada usando a cruzada antifumo como modelo e vendo os americanos tão complacentes os zelotes e candidatos a tiranos estão ampliando mais e mais a sua agenda meus leitores e ouvintes são testemunhas de que há uma década e meia ou mais venham lhes explicando o óbvio a campanha antitabagista jamais teve nada a ver com a saúde como era de se prever desde o início até hoje não se verificou em parte alguma com a patente de diminuição do número de fumantes nenhuma rigorosamente nenhuma redução proporcionada à incidência das doenças alegadamente causadas pelo fumo mas a patente ausência dos resultados prometidos em vez de colocar em questão as premissas iniciais da campanha e moderar a retórica antifumo como se esperaria de mentalidades soedizante científicas é respondida com novas cargas de exigências exigências cada vez mais prepotentes mais estéricas mais invasivas o antitabagismo como o socialismo vive de redobrar o blefe após cada novo desmentido das suas pretensões transfigurando em sucesso publicitário e político o fracasso crônico das metas luminais alardeadas não lhe falta para isso uma incansável vociferante militância espalhada pela Europa e pelas Américas composta de uma bem sucedida elite ativista e uma massa idiota de verdadeiros crentes cada vez mais fanatizados tão fanatizados que nem mesmo usam repetidamente comprovado de meios de propaganda fraudulentos como as fotos forjadas que o nosso ministério da saúde estampou nos maços de cigarros os leva a duvidar por um momento sequer da idoneidade da campanha por trás do que imaginam os crentes o antitabagismo militante jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém foi apenas um primeiro e bem sucedido experimento de engenharia comportamental e escala planetária foi um balão de ensaio preparatório a implantação de controles cada vez mais drásticos cada vez mais intrusivos destinados a reduzir a população de todo o ocidente a uma massa morfa incapaz de reagir a qualquer imposição por mais arbitrária lesiva e absurda que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial a escolha do tema foi especialmente ardilosa visando a seduzir conservadores evangélicos e moralistas em geral desarmando-os preventivamente ante quaisquer campanhas subsequentes baseadas no mesmo modelo e usando a própria força deles para sufocar na espiral do silêncio as poucas vozes discordantes uma vez que você cedeu tudo a pretensa autoridade científica dos organismos internacionais em matéria de saúde fica difícil reerguer a cabeça quando essa autoridade em seguida estende seus domínios para as áreas de alimentação da educação escolar da moral sexual da vida familiar e assim por diante a facilidade estonteante com que a elite revolucionária instrumentalizou seus próprios adversários mais adorosos aparece condensada simbolicamente num detalhe cômico ou tragicômico que denota a fragilidade estrutural da reação anti-estatista o uso do tabaco é rigorosamente proibido nas sedes das organizações libertarians que defendem a liberação da maconha só o que me espanta é que mesmo uma inteligência privilegiada como a de Walter Williams tenha levado tanto tempo para notar que o antitabagismo usando o doardio das exigências progressivamente ampliadas a famosa técnica da Hannah Panella impôs muito mais do que sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros impôs junto com ela uma nova autoridade um novo esquema de poder um novo procedimento legislativo um novo sistema de comandos que pode ser acionado a qualquer momento com garantias quase infalíveis da obediência automática para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseja o triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população mas depois dele a humanidade ocidental já não será mais a mesma a complacência ante o estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por todas no espírito das massas pondo um fim a era da livre discussão e inaugurando a de passividade servil a da passividade servil e a do ódio a divergência e a da